Suba pra encontrar o Deus Todo-Poderoso do Clube do Monte! Suba, 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 suba nessa noite! Trocada, bacana! Não é nada mais precioso! Não é nada mais extraordinário do que está na presença do Deus Todo-Poderoso! Nós vamos orar neste momento! Nós vamos orar neste momento! Quero que você... Ouve essa palavra, coloca a sua mão no peito! Você que já segue ao Senhor! Coloca a sua mão no peito! Mas eu quero então... Invidar você que deseja entregar a sua vida a Jesus! Você pode não ter inserido o seu lugar e estar aqui no altar! Quero convidar você que ouviu a palavra! Entenderam que você não entrou aqui por sua vontade própria! Mas foi porque o Senhor te escolheu! Vem ouviu a palavra! Vem ouviu a sua vida! Vem ouviu a sua vida! Quero convidar você! Saia do teu lugar e venha nesta noite! Porque não é... Não é o mar do que te chama! Mas é Jesus que te chama! É Jesus que te chama! Ele é o que te chama! Ele é o que te chama! Eu vou convidar você! Que essa pessoa está no peito de hoje! Ajude ela! Vamos orar em nome de Jesus! Você! Coloque a sua mão no coração! E diga a senhora a partir de hoje! Eu não vou seguir os passos daqueles que reconheceram! Entrar na tua presença! Mas eu vou seguir aqueles que amejam! Subiram! Ao lugar máximo da tua presença! Ao sangue dos santos! E eu vou mais alimentar sim! Aquilo que eu preciso! A mudança que eu preciso! A alimentação que eu preciso! A mudança de vida que minha alma ameja! Olhe comigo neste momento! Senhor Deus e Pai! Vem ouve Jesus agora! clamamos a ti! Suplicamos agora! Que a tua presença extraordinária! Que a tua presença maravilhosa! Toque agora neste irmão! Nesta irmã! Que está agora com a sua alma aberta! Recebendo o Senhor de ti a sua palavra! Entendendo que precisa tomar uma atitude hoje! Entendendo que precisa assumir a sua posição! Como igreja separada! Como propriedade exclusiva do Senhor Pai! Em nome de Jesus agora! Abençoa-nos! Te grama sobre ele agora! Te grama sobre ela agora! Te grama sobre ela agora! Te grama sobre ele agora a tua glória! A tua presença! A tua presença! A tua presença! A tua presença! A tua presença que liberta! A tua presença que restaura! A tua presença que renova agora! Em nome de Jesus agora! Seja abençoado e tocado pelo Senhor!